Às vezes a gente repete alguns padrões de pessoas que nos ensinaram algumas coisas. A gente começa a trabalhar num lugar, a gente começa a pegar uma expertise ali nessa experiência. Aí mensura ali o que deu e o que não deu. E aí acaba tendo que colocar isso nas outras empresas. Cara, mas é um processo, porque cada trabalho é um trabalho, cada pessoa é pessoa. E nem tudo isso funciona, né? Então se relacionar hoje tá difícil, mas... Vambora, vamos seguir o jogo, vamos entender isso aqui hoje. Fala, visionários! Mais um vídeo aqui hoje, na nossa quinta-feira. Curta, compartilhe, comente, tire sua dúvida. Entrega pra quem está realmente precisando, pra quem quer criar estratégias para realmente resolver o embrólio do trabalho. Porque afinal de contas, o que o seu trabalho, ou melhor, o que as pessoas do seu trabalho estão fazendo com você? Então, se você quer entender, afinal de contas, o que é se relacionar bem? Aliás, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Se eu te fizesse agora uma pergunta do tipo, o que é se relacionar bem pra você? Se você estivesse agora na minha frente, você responderia o quê? Algo do tipo... Ficar calado? Aguentar tudo e fazer o seu. Acho que fechar a boca, né? Ah, suportar abusos, meu. Afinal de contas, eu preciso trabalhar. Ah, sofrer quieto, né? Ah, é ser falso. Ser falso é legal. Ah, dar duro, né? Acho que se você dando duro, todo mundo gosta de você. Super se destacar bem. Você chama atenção, tá? Ah, ser super político, né? Você ser político dá muito certo. Dá uma de louco, se dá uma de louco, é... Ixi, é super bem. Dizer sim pra tudo. Cara, olha, fala sim. É melhor do que você arrumar a confusão. Ah, é não bater de frente, né? Porque quando a gente bate de frente, é um inferno depois. Não, é só você ficar na sua. Você ficar na sua, se isola lá, trabalha quietinho. Ninguém nem aí pra você. É você fazer tudo no seu horário. Faz no seu horário e depois, ó, sai fora. Ah, fica sempre de boa com o chefe. Porque assim... Mas quem não gosta de você, entendeu? Melhor do que... Assim, não te eixo o saco. Tá bom, visionários? Não é nada disso. Eu já vou adiantar dizendo que se relacionar bem não é nada disso do que foi dito. Isso, entre outras coisas, que se pareça com isso. Mas se você realmente quer entender o que tá acontecendo, como você pode se relacionar melhor? Como é que você pode tirar proveito dessas situações sem tomar chapuletada, sem sofrer e sem tantos desgastes? Então você achou o vídeo que vai te ajudar. Vambora! Bom, já entendemos o que é e o que não é pra se fazer. Tipo isso. Agora, visionários, é o seguinte. Eu quero... Eu preciso de você aqui comigo. Eu preciso de você aqui comigo. Junto com uma prancheta. Junto com uma anotação. Porque, afinal de contas, se você estivesse em mentoria comigo, eu digo que você ia ter que ali me aguentar uma hora. E eu ia estar com você e você comigo e a gente juntos em uma jornada. Então, aprenda a se dedicar por alguns minutos pra você. Parece difícil, porque se dedicar a nós hoje em dia tá escasso, tá meio que uma agulha no palheiro. Mas é importante. Você sabe que... Às vezes eu fico pensando nisso sobre a UTI, eu sei que parece dramático, mas é a realidade. Outro dia eu fui acompanhante no hospital. Cara, eu fiquei observando pessoas que às vezes falam que não tem tempo, que não tem isso, que não tem aquilo, que não dá aqui, que não dá ali. E, de repente, se vê deitado numa maca olhando pra cima só vendo branco. Ali, nem que você queira. Eu sei obrigado a pensar em alguma coisa. E aí, claro, né? Todo mundo que sai nessas condições do hospital acaba ressignificando algumas coisas. Então, por isso que eu falo, portanto, assim como muitos mentorados, a gente conversa, a gente... Uma hora não passa. É muito rápido. E às vezes até vem aquela seguinte exclamação. Ah, meu, acabou já. Mas por quê? Porque existe uma conexão, existe um foco ali que é resolver, que é aprender. Pra, realmente, a gente ter melhores condições. Porque, afinal de contas, as pessoas estão doentes e estão nos deixando doentes. E aí, quanto melhor eu me entender como eu posso me relacionar melhor, tirando e quebrando alguns paradigmas, eu tenho certeza que o envolvimento da sua prática com o seu trabalho, ele vai mudar. Ele vai mudar. Por quê? Porque as coisas vão começar a acontecer de forma diferente. E é exatamente isso hoje que nós estamos fazendo aqui. Então, vamos lá. Você tá comigo, tá com a proxeta, tá anotando, tá prestando atenção, tá tranquila, tranquilo comigo aqui? Então, a gente vai começar agora. Visionário é o seguinte, eu tenho uma pergunta aqui pra gente começar. Antes de nós chegarmos no como se relacionar bem no ambiente de trabalho, é claro que muitos dos conceitos, das estratégias, das dicas que eu vou trazer aqui, elas acabam servindo para todas as relações. Mas o nosso foco é no trabalho, porque é de lá que você tira a sua prosperidade. é de lá que você conquista tudo aquilo que você quer. Não tem outro lugar. Ainda que você seja dono, sócio, não importa, é o seu trabalho. Então, vamos começar a diagnosticar. Então, pra isso a gente precisa organizar algumas coisas. Então, eu quero que você me diga o seguinte, como gostamos de nos relacionar? Essa é a pergunta. Você sabe me dizer? Como nós gostamos de nos relacionar com as pessoas? Você já se fez essa pergunta? Alguém te fez essa pergunta? E qual foi a resposta? Você lembra? Eu vou te explicar por quê. É muito importante a gente entender como nós gostamos de nos relacionar. Peraí, que senão eu vou ficar fora de foco aqui com vocês. Porque nós precisamos entender uma coisa. Como é que nós nos relacionamos com as pessoas? Então, pra que a gente entenda o como a gente deve fazer isso no ambiente de trabalho, nós precisamos diagnosticar aqui, começando daqui. De quem? Por nós mesmos. Então, quando eu falo de relações, a primeira pessoa que eu me relaciono é comigo mesmo. ainda que talvez eu não tenha consciência disso, ainda que talvez eu não goste disso, ainda que eu não pare pra pensar nisso. De forma, talvez, consciente. o fato é que nós temos aqui um comportamento. E esse comportamento, ele diz muita coisa. Através do comportamento, nós temos resultados. E através do comportamento, as pessoas acabam fazendo o quê? Uma leitura nossa e do que nós estamos fazendo. Então, quando eu falo aqui sobre os comportamentos, eu quero que você entenda a seguinte situação. Eu destaco três situações para o comportamento. Uma delas. Valores. Quando nós nos relacionamos, nós, em primeiro lugar, nós entregamos. eu coloco o meu comportamento na frente. Ou seja, é ele que chega. Então, quem chega são os meus valores. Quais são os meus valores? É aí que eu vou entender como eu me comporto. Depois, quando a gente entender isso, essa fase agora inicial, vão começar a abrir as arestas que a gente precisa realmente enxergar para olhar opa, o que está acontecendo aqui. Tá? Depois, crenças. Isso tudo está formado no nosso comportamento. E por último, personalidade. É um conjunto de como nós nos comportamos, como pensamos. é um conjunto de como a gente funciona, da nossa característica, ok? Personalidade. De maneira rápida. Porque não adianta eu trazer conceito aqui que dá para achar no Google. Eu quero ir muito mais a fundo, ir muito mais além. Exatamente para dar a você os resultados que os meus mentorados têm quando estão comigo ou quando estão fazendo algum curso meu. Ok? Muito bem. O que acontece? Comportamento. Agora, quando eu pergunto para mim mesmo como eu gosto de me relacionar, significa que eu tenho algumas preferências. Talvez essas preferências elas não sejam claras para mim. Talvez eu passe por cima dessas preferências por outras preferências. Talvez eu nem saiba que eu tenho preferências. E aí, como é que a gente descobre isso? É quando a gente passa a entender esses três tópicos principais. Quando você entende isso, por quê? Valores. É tudo aquilo que eu não abro mão. Eu não abro mão da ética, do respeito. Então, esses são os meus valores. Se eu estiver em um local, se eu estiver em algum lugar com alguma pessoa que infrige esse valor, para mim não serve. Então, eu quando eu tenho isso claro, eu aprendo a me posicionar muito mais. Eu passo a não ter medo por qualquer coisa. Logo, eu me imponho. É preciso que você anote isso. Tá? Com essa estrutura, é óbvio que eu tenho o quê? Crenças. Pô, cara, o que é crença de maneira rápida? Crença é tudo aquilo que eu acredito. mas nas coisas que eu acredito, elas vão me direcionar para ou uma abertura de caminho, um pensamento crítico onde eu tenha vantagens, onde eu tenha bons resultados, ou seja, essas crenças são fortalecedoras. Pela maneira com que eu penso, com que eu creio, com que eu acredito que seja a vida, eu tenho resultados positivos. Então, ela é uma crença fortalecedora. Todas as vezes que você teve sucesso na vida, que você andou, que as coisas andaram, que você teve conquistas, significa que por trás disso você teve crenças fortalecedoras. Agora, quando a gente está sempre travando, que as coisas não andam, que parece que tudo não vai, as pessoas que atropelam o meu caminho sempre são as mesmas características de pessoas, eu fujo do ambiente, as pessoas são as mesmas, eu acabo generalizando, acho que todo mundo não presta, tudo é igual, etc, etc, etc. Eu tenho, então, uma crença que me limita e ela pode estar me travando. É quando a gente deixa o medo tomar conta. O que é o medo? O medo é tudo aquilo que eu não quero enfrentar. Talvez eu conheça, talvez eu criei um trauma, talvez eu nunca, não conheça, talvez foi alguém que me disse, talvez foi minha mãe que falou, talvez de tanto que repetiram na minha cabeça algumas coisas, aquilo virou uma verdade absoluta pra mim, mas essa crença de verdade absoluta que eu nunca quis abrir mão, ela me limita, mas eu não sei que ela me limita, ou talvez eu nem saiba que tem uma crença que me limita, então, tá entendendo a importância? Por isso que eu abro dizendo, aliás, eu abro perguntando, como nós gostamos de nos relacionar? Porque aí fica mais claro, as coisas daqui pra frente, elas vão ficar mais claras, até pra você daqui pra frente agora tomar as suas direções, pra você poder realmente entender o embrólio que você tá vivendo, ou até mesmo que esteja tudo bem, mas que quando você começar a sentir que tem alguma coisa acontecendo, ou você pode até estar nessa fase, tá tudo indo muito bem, mas você tá sentindo que tem alguma coisa que tá mudando, ou que vai mudar, então agora esse é o momento de você adotar essas estratégias que nós estamos falando aqui. Por que, Patrícia? Simples, por que? Deixa eu pegar uma caneta de cor diferente. Porque quando eu entendo esse conjunto de situações, eu tenho que me fazer a seguinte pergunta. Eu estou alinhado com a minha tríplice aqui? Quando eu vivo alguma coisa nos meus relacionamentos dentro das empresas, quando eu tenho os embates com as pessoas, quando eu faço alguma coisa pra alguém, quando eu deixo de fazer alguma coisa pra alguém, ainda que eu esteja no excesso ou não, aí vem a seguinte pergunta. Eu estou alinhado com os meus valores, com as minhas crenças? O que eu vivo e o que eu estou fazendo está alinhado com todo o meu conjunto de personalidade? Aliás, quem eu sou? Eu sou desse, Então, percebe que quando a gente busca algumas dicas, que a gente quer entender como funcionam determinadas coisas, ou até mesmo quando a gente quer se relacionar bem, a gente encontra um conjunto de, tá, você vai fazer isso, isso, isso e isso. Meio que enlatado. Então, tipo, vai lá e faz. Tá, só que você vai lá e vai fazer, isso pode dar muito certo como pode dar muito errado. E aí, se der muito errado, você já tinha uma crença que te limitava, agora você tem uma outra crença, por quê? Porque você fez algumas coisas e não deu certo, mas por quê? Porque nós não construímos isso aqui. Pra eu poder mudar meu mindset, pra eu poder mudar alguma atitude, por isso que é tão difícil a gente mudar algum comportamento. Por isso que é tão complicado a gente mudar alguma coisa. Porque a gente não faz o conjuntinho completo, a gente faz só a metade. Eu vou estudar o meu oponente, eu vou entender como funcionam as outras pessoas, mas eu mesmo me coloco em risco o tempo todo. Então, quando nós estamos vivendo uma situação delicada, complicada, mediante a tudo isso que nós estamos falando aqui, no sentido de tá bem ou não com as pessoas, no sentido daquelas respostas que muitas pessoas gostam do que significa se relacionar bem, e a gente acaba verbalizando isso, e isso é uma coisa que a gente tá falando constantemente por aí, às vezes inconsciente ou não, mas tudo que eu falo vibra no universo, e se eu estou falando isso, eu vou ter isso de volta. Então, eu preciso ter uma postura até pra falar, desde que ela seja próspera, de forma crescente, que eu me coloque numa posição muito maior. E por que eu digo isso pra vocês? Porque os relacionamentos relacionamentos hoje em dia estão exigindo demais de nós. Nós nos colocamos o tempo todo em situações onde nós precisamos ser uma coisa para ter outra. A gente tá o tempo todo passando por cima dos nossos valores, das nossas crenças até as fortalecedoras, pra se enfraquecer, pra ter algo que a gente julga ser importante, mas eu nem sei se isso é tão mais importante assim mesmo. Você tá entendendo onde eu tô querendo chegar? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, toda vez que nós estamos vivendo relações conflitantes, difíceis, complicadas, onde a gente percebe que as pessoas querem nos prejudicar, ou até mesmo que nós já estamos prejudicados em viver numa determinada situação, é muito importante que a gente aprenda a consultar vamos chamar de tríade. Falei tríplice, mas na verdade tá errado. Tríade. Vamos consultar. Vamos entender se nós estamos alinhados. Porque, veja, nós em algum momento, ou talvez seja esse momento que você esteja passando agora, você deve estar sofrendo algumas pressões, você tá sofrendo algumas questões com relação a algumas pessoas. talvez você esteja passando um assédio, um bullying, uma situação complicada. Talvez você esteja se sentindo esmagado por uma situação. Talvez você esteja se sentindo sufocada por estar convivendo com determinadas situações onde lá atrás você talvez não se posicionou e agora você tá meio que numa saia justa. Talvez estejam fazendo pressão pra que você saia do seu trabalho. e você acaba com raiva indignada batendo de frente o que é muito pior. Porque essa forma de se relacionar ela não funciona. Patrícia subjetiva e alguns resultados foram positivos. É muito raro os casos. Só que você teve talvez um resultado positivo na ação ali do dia a dia algum resultado que você queria que acontecesse. Mas na régua final você acaba sofrendo escoriações emocionais. você acaba adquirindo um ponto de vista fraco que talvez não vai te fortalecer. Que vai fazer você sofrer. Que vai fazer você perder a fé na vida nas coisas e talvez até em você mesmo nas pessoas. Então pra gente poder chegar aqui no como a gente precisa entender esse conjunto primeiro. Então antes de você entender peraí deixa eu ver como eu posso me relacionar melhor consulte a sua trade. Venha aqui e vamos entender como nós gostamos porque aí eu me coloco menos em risco em determinados lugares. Isso tá ficando claro pra você? Coloca aí Patriciá. Não, tá ficando claro até esse momento do vídeo se tá ou não tá e por quê? Coloca aqui pra mim. Ok? Agora nós vamos chegar no como. Ok, Patriciá. Como é se relacionar? Então o como, né? Se relacionar. Gente, a minha letra eu sempre falo mas para os que estão chegando agora eu sempre falo o seguinte eu escrevo mal minha letra é péssima mas eu acredito que esteja dando pra entender. Eu também tô falando então a gente vai construindo aqui juntos. Ok? Então vamos lá gente, é o seguinte primeiro como a gente pode se relacionar melhor? Eu acho que a gente precisa entender um ponto que eu julgo muito importante em todas as relações mas todas sem exceção apesar de nós estarmos aqui falando do mundo do trabalho do ambiente profissional mas para que a gente consiga se relacionar melhor uma vez que eu já entendo a minha tríade uma vez que eu já tô entendendo o que tá acontecendo que as coisas estão se encaixando que agora eu entendo porque determinadas pessoas me despertam certas coisas é porque talvez eu esteja passando por cima de mim mesmo talvez as coisas não estão tão claras porque eu não estou sabendo me posicionar então isso me faz me sentir fraco isso me faz me sentir impotente e isso me faz mal talvez até fico doente e eu acabo então vivendo mais do mesmo aquela relação amarga ou humorosa tipo água de salsicha né meio meio joadinha e aí a gente se acostuma a gente acaba ficando mais sem força a coisa não vai aí a gente vai vivendo qualquer coisa vai sofrendo qualquer situação como se a gente não tivesse a potência de falar assim cara eu posso muito mais existe um mundo aí fora e eu tô vivendo aqui essa situação difícil mas veja eu não estou dizendo pra você pegar as coisas e sair mas às vezes uma mudança de postura pode fazer milagres pode fazer com que a gente mude a regra do jogo que nós estamos vivendo atualmente eu falo isso pra vocês porque eu mudei essa regra do jogo inclusive tive duas promoções cheguei no topo da diretoria de uma empresa uma vez mas eu tive que mudar o meu mindset mudar o meu comportamento e entender quais eram os meus valores porque eu sou fria por conta de não estar me respeitando então o primeiro ponto é disposição vamos lá vocês vão entender o que é isso Patrícia? pra eu poder me relacionar melhor com as pessoas eu preciso consultar não só a minha tríade mas a minha disposição eu preciso saber se eu estou disposta se eu estou disposto a viver determinadas situações agora veja se você chegar e falar Patrícia eu não estou disposta não tenho um saco não tenho mais isso não tenho mais aquilo nós precisamos tomar muito cuidado com esse momento porque tomar atitudes assim na dor isso é uma fala de alguém que está magoado isso é uma fala de alguém que está rebelde que está revoltado com alguma situação que não aconteceu como ele gostaria então a gente precisa ter cuidado até pra gente falar assim olha não vou não quero calma dá uma parada sabe porque nós adotamos alguns comportamentos que a gente mesmo acaba nos ferindo e depois quando a gente vai precisar ter é tipo assim você fica carregando um quilo de feijão todo dia não teria necessidade de você carregar um quilo de feijão você poderia pegar um carrinho pra ajudar você poderia fazer outras manobras sabe pra não poder se matar tanto só que você acaba não sendo estratégico e não pega um carrinho você acaba colocando tudo isso nas costas só que isso vai te trazer um problema aí você vai ter um problema na coluna aí você vai falar o que cara eu tenho problema na coluna hoje eu não tenho disposição mais pra fazer nada porque eu não tenho força eu não tenho saúde eu não tenho mais nada tá entendendo? e acontece acontece da gente chegar num determinado grau das nossas vidas que a gente não tem mais força pra fazer nada e detalhe nós não temos força pra fazer as coisas pra nós mesmos então a gente passa a negligenciar a vida sem querer talvez pela dor talvez pela revolta não sei e aí a gente reverbera isso pra onde a gente vai claro aí um cara vai falar com você uma coisa você não vai querer voar no pescoço dele olha o que tá acontecendo as pessoas estão sem paciência intolerantes com os seus crachás unipotentes elas acham que elas podem tudo e você gatinho acuado você vai fechando vai fechando seco preciso trabalhar preciso pagar a conta e vou ficando pequenininho e não sei se vou arrumar alguma coisa amanhã e o mercado de trabalho tá difícil e agora eu tô com dívida claro então quando eu falo da sua disposição eu preciso que você esteja alinhado com ela ou ou entendendo que você vai precisar da disposição para poder fazer a regra do jogo virar deu pra entender até aqui? tá ficando claro? então assim visionários um segundo ponto pra gente poder ampliar e melhorar as nossas relações eu quero que vocês fiquem muito no primeiro tópico pensando organizando anotando porque ele inicialmente vai fazer toda a diferença pra você poder fazer o restante o como só vai acontecer quando você olhar pra cá quando você se abastecer meu, aí ninguém te segura ninguém você tá entendendo que ninguém te segura eu não tô falando aqui por balela por... não ninguém te segura ninguém te segura entende isso tá depois ouvir com sabedoria você sabe que quando a gente aprende a ouvir com sabedoria a gente aumenta o nosso leque de network nos relacionando com as pessoas que estão à nossa volta é muito interessante isso o que que é ouvir com sabedoria primeiro que a gente hoje hoje em dia ouve pouco e ainda vem os aplicativos aí que acelera a voz e tá tudo bem se você entende dessa forma ok só que eu acredito que isso ajuda a acelerar um pouco mais a nossa forma de de ver a vida que a gente fica ouvindo acelerado a gente não ouve com sabedoria a gente ouve mas a gente não escuta tem diferença por que que a diferença de... aí você vai falar assim ah Patrícia eu tô sem um saco tô precisando falar eu não tô afim de ouvir ninguém peraí eu não entendo mas você também precisa escolher as pessoas certas pra poder falar mas isso isso é o quão comitante é isso é importante você ouvir por que quando nós estamos nos relacionando com as pessoas elas sempre dão sinais de quem elas são sempre mas ó sempre Patrícia você não tá entendendo tem gente que é ardilosa não, mas tem gente que não mas tem gente que tá eu sei eu sei porque eu também já caí nessa várias vezes tem gente que chega com aquela carinha de anjo só falta ter cata de botas quando você vê é o cão chupando todas as mangas do universo nossa, você é velha, hein? tem gente que põe no mundo é velha pra caramba mas se você é novo tá me ouvindo aqui esse é um ditado antigo bom e o que que acontece quando você ouve com a sabedoria de quem você é respeitando a sua tríade sempre colocando em xeque ali quem é essa pessoa o que que ela é o que que ela quer eu falei isso inclusive num vídeo agora recente que eu fiz que eu posso deixar na descrição vai complementar muito com isso aqui fiz na terceira aí você vai começar aí você vai ouvir a pessoa com uma audição mais tá, deixa eu entender o que que ela é o que que ela quer sem o julgamento mas dá o direito ali da dúvida quando você ouve com pressa ou o que você ouve com a emoção ou o que você ouve com aquela expectativa você passa a acreditar 150% na pessoa e aí ela tá te dizendo tudo no primeiro momento em várias falas e você não está entendendo nada e aí você fica naquela é agora tá aí não traiu mentiu não é o que falou prometeu que não cumpriu mas tudo estava na fala inicial mas você não ouviu porque até pra ouvir a gente precisa estar disposto se eu não estiver disposta pra ouvir eu não vou ouvir a minha pressa não vai me deixar ouvir a minha distração não vai me deixar ouvir eu não tô cheio de ouvir eu não vou ouvir um rebelde sabe? tô nem aí vou ouvir ah tô nem aí e pra quê? o que que a gente ganha assim um rebelde? só pra saber tipo só perde a gente só perde a gente não não vai não avança ok? tá beleza já aprendemos que agora ouvir é importante ótimo ah inclusive Patrícia mas se eu tô vivendo um embrólio já e agora já entornou todo o caldo cara eu acho que sempre quando nós estamos dispostos a gente decide usar de estratégias estratégia o que que é? é uma forma de fazer diferente é a maneira com que eu estou conduzindo as coisas né? porque a gente fala de estratégia tem gente que fala nossa meu Deus do céu eu preciso de uma estratégia pra tudo nossa eu preciso de uma estratégia eu preciso se você for parar pra analisar todos os dias a gente tá fazendo uma estratégia diferente pra fazer alguma coisa simples coisas o de por exemplo colocar o saco de arroz no nas costas e minimamente não buscar um carrinho pra não ter que ficar carregando todo o peso só porque você é jovem é é uma estratégia que deixou de ser feita estrategicamente você poderia ter pego um carrinho e ter colocado lá todos os sacos que você queria do mundo mas porra se você tem força por que que você vai gastar toda a sua energia agora? deixa pra começar quando você precisar depois que a gente chega passando uns trinta e poucos anos dói tudo a gente tem que ficar sempre se exercitando pra ficar melhor tá dando pra entender? então quando a gente entende esses dois pontos aqui e a minha disposição de até querer fazer essas coisas fica tudo muito mas muito mais fácil então é o seguinte visionários olha só um ponto de atenção aqui tá bom Patrícia mas aí eu tô vivendo um embrólio como é que eu faço? então vou explicar aqui o que que você vai fazer nesse ponto? ambiente quando ele estiver ruim o que fazer? pare como é que é? é quando o ambiente estiver ruim pare pare por instantes observe vai lá na sua tríade porque de repente tudo virou um embrólio porque você não se posicionou alguma coisa você deixou de fazer ou você falou ou você deixou de ouvir que aí o embrólio ficou muito pior e aí sim depois que você fez todo esse diagnóstico depois que você entendeu que tipo de comportamento seu que possa ter ativado o gatilho mental de alguém que te devolveu alguns comportamentos indesejáveis algumas falas algumas situações difíceis aí você pode avaliar bom eu estou disposta a tomar um novo rumo vale muito a pena e aí eu vou trazer aqui o vale a pena vale a pena? vale então monta-se uma estratégia não Patrícia não vale ali chegou no limite final então parou tá dando um pende? muito bem porque o que que vai acontecer quando isso eu acho que vocês estão vendo aqui a parte de baixo né mas se vocês não estiverem vendo eu deixo anotado aqui na descrição bom o que que você vai precisar de cara clareza você precisa pra você se relacionar bem sempre você precisa manter a clareza de quem você é pelo que você faz aprende a separar isso aprendeu a separar isso o resto vai ficar muito mais fácil por quê? porque a gente tem mania de misturar as coisas a gente mistura tudo mistura a vida pessoal com vida profissional ou seja não misture nada se posicione sempre porque nós quando nós não entendemos o nosso comportamento quando a gente não tá tão claro o que nós precisávamos fazer de fato quem somos mesmo na íntegra na totalidade nós vamos nos relacionar com as outras pessoas através da nossa personalidade das nossas crenças dos nossos valores e se isso não tiver claro a gente corre um grande risco de jogar pra cima das pessoas com quem a gente se relaciona expectativas frustrações em cima de pessoas que meu Deus do céu nem merecia esse seu sentimento mas como você pode estar transitando não significa que você seja mas como você pode estar transitando em cima de uma fase desafiadora isso pode estar te distraindo e você nem perceber que é isso que está te prejudicando tá dando pra entender? um outro ponto que é preciso você entender de vez o teu trabalho ele não é o início de tudo e ele não é o fim de tudo tá dando pra entender isso? o teu trabalho ele é o meio ele é o meio ele é aquilo que você está transitando usando neste momento pra poder acumular as tuas riquezas e eu não estou falando de dinheiro não estou falando de dinheiro você pode estar falando assim que riqueza o que eu ganho não dá pra nada não, não, não não vamos entrar nesse campo porque quando nós aprendemos a nos relacionar bem se a gente realmente entende que está ganhando muito pouco a gente passa a ter outro tipo de pensamento ao invés da gente ficar reclamando que está ganhando pouco o que a gente faz? como eu posso ter mais? como eu posso ampliar a minha os meus networks e como esse network pode me proporcionar coisas melhores a gente passa a pensar diferente da maneira com que nós estamos pensando que não está ajudando em nada e nem te coloca em movimento e nem te coloca em ação é simples se o que eu penso se o meu comportamento ele me faz agir ele me faz buscar eu sou próspera se ele me faz travar eu não estou agindo com prosperidade e tu colocou em cheque e em risco o meu trabalho por consequência as minhas relações porque? porque eu não vou estar bem eu não vou estar bem para isso e as coisas o que se der no resto? deu para entender? visionários isso aqui foi um aulão que eu separei para você que vai ser difícil você encontrar alguma coisa muito parecida com isso por quê? porque isso aqui é experiência na prática minha dos meus mentorados e de tudo que a gente vê e constrói aqui para fazer você ter um olhar visionário está dando para entender? por isso eu te peço curta compartilhe comente eu quero saber como estão as suas relações a partir desse momento que você vai traçar um novo caminho que resultado você teve para mim é importante me traga vamos embora estamos juntos nessa jornada aqui e não se esqueça terça e quinta vídeos novos e no restante dos dias os cortes do filé da melhor parte da carne para você poder degustar para você poder fazer o que precisa de fato ser feito para o seu crescimento e também para evitar com que as pessoas ajudem te adoecendo está certo? um forte abraço tamo junto e até